Beleza, galera? Hoje é dia 26 de setembro de 2018 e dois assuntos importantes aqui antes de falar dos artistas que estão se lascando com a campanha do Ele Não contra o Bolsonaro. Primeiro, como que o terrorista que tentou matar o Bolsonaro, o Adélio Bispo, foi autorizado ele a dar duas entrevistas amanhã, a Veja e a USBT? Como? Como isso foi autorizado? E aí você acha que não tem nada a ver, você acha que ele era um lobo solitário, que resolveu atacar o Bolsonaro, não tem ninguém por trás dele, você acha que é tudo coincidência, você deve viver no mundo do conto de fadas, não é possível. Então ele vai conceder amanhã duas entrevistas que vão ser publicadas na véspera da eleição. Pra quê? Pra tentar mudar alguma coisa aí naquele movimento conhecido como movimento de manada, quando surge uma notícia bombástica, que aí todo mundo tende a seguir aquilo lá. Espero eu que se autorizarem mesmo ele dar essa entrevista, que esse efeito de manada seja o contrário, seja o oposto, né? Que vá, todos os indecisos ainda, os que tem, pulem pro lado do Bolsonaro, porque tá claro como diamante toda essa pataquada que está acontecendo no nosso país. E se você não apoia o Bolsonaro ainda com tanta informação, é porque você está perdido. Se você não estiver ganhando nada ilícito, obviamente. Qual a segunda notícia que é importante? Essa semana foi incluído no livro dos Heróis da Pátria, o ex-governador do estado do Pernambuco, Miguel Arraes. E eu já indiquei aqui 300 milhões de vezes esse livro aqui. A Verdade Sufocada, do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Por quê? Porque quando você vê alguma coisa assim, você fica meio desconfiado, e aí você vai lá no índice aqui, lá no final do livro, você vai ver que tem nome de gente pra caramba aqui, ó. Então você fica meio desconfiado quando acontece alguma coisa, você vem aqui e procura o nome do cidadão aqui. Então apareceu lá o nome dele, quem promulgou foi Dias Toffoli, porque ele está exercendo a presidência da república no lugar do Michel Temer, que está lá na reunião da ONU. E aí ele foi lá e colocou lá o Miguel Arraes. E quais são os feitos que o Miguel Arraes fez pra merecer estar dentre os heróis da pátria? Lutou para tornar o Brasil um país comunista. Resumindo, é isso que ele fez. Na época do regime militar, ele fugiu do Brasil, foi morar na África, foi lá pra Argélia. Depois, em 79, com a lei da anistia, ele voltou pro Brasil e continuou a militância dele. Por que eu falei do livro? Porque o livro, você vai lá na página 66, você vê o seguinte. O ano de 63 foi pródigo de conflitos na área rural. A violência era pregada abertamente. Grupos armados, em vários pontos do país, invadiam propriedades com a conivência de autoridades e de membros da Igreja Católica. O movimento crescia com os discursos inflamados de Miguel Arraes e outros líderes de esquerda. Mais de 270 sindicatos rurais eram reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, a maioria infiltrada por líderes comunistas. Enquanto fazendeiros e sindicalistas se armavam, os conflitos se multiplicavam. Dezenas de mortos e feridos era o saldo desses confrontos. E o Partido Comunista Brasileiro, ele apoiou a candidatura do Miguel Arraes, que depois ele mudou e acabou falecendo, filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Outro feito importantíssimo aqui do Miguel Arraes foi ter financiado as ligas camponesas na época do regime militar. Se você não lembra o que são as ligas camponesas, elas deram origem ao MST. Era um grupo terrorista que agia na área rural na época do regime militar. Então, líderes comunistas iam nas regiões rurais para achar locais para o treinamento deles de guerrilha e também para movimentar ou fazer um grupo de pessoas que viviam na área rural e introduzirem a mentalidade da guerrilha na cabeça desse pessoal aí. E aí faziam ataques nos campos, armavam locais para treinamento dos guerrilheiros que vinham de Cuba ou da China quando faziam os cursos por lá. E aí essa é a contribuição do Miguel Arraes para o nosso Brasil. Essa última semana mesmo o Anando Moura gravou um vídeo falando a respeito dos heróis. O Brasil não tem herói, ninguém conhece o herói. Ele até falou City 10 aí, heróis brasileiros. E além da gente não saber, quando você decorar uns 10 aí, você vai decorar uns 10 errado. Porque você pode pensar o seguinte, pô, como eu não conheço herói nenhum, eu vou procurá-lo no livro dos heróis da pátria. Aí você decora ele, você decora lá o zumbi dos palmares que também está lá. Você vai decorando quem está lá, o Carlos Marighella estão com um projeto para tentar colocar ele, o terrorista Carlos Marighella. E aí você acaba decorando os 10 heróis errados do Brasil. Então só um adendo aqui que é importante falar sobre isso. E agora o movimento do hashtag ele não do Bolsonaro. Os artistas tomaram um tiro no pé, estão se lascando tudo, porque todos os vídeos deles, contrários ao Bolsonaro, está tendo muito mais dislike do que like. Traduzindo dislike, é rejeição do público. E assim, não é por pouco não, é muito. Qual que é a cabeça do esquerdista? No reduto esquerdista, eu acho que eles nunca imaginaram que o Bolsonaro cresceria tanto assim. Eles deviam ver o Bolsonaro como uma figura assim meio que mitológica, meio exótica, e nunca achavam que ele chegaria onde chegou. Então eles deviam ali ficar ali nas suas utopias, conversando as suas futilidades, e se alguém falasse Bolsonaro, eles davam risada, provavelmente isso que acontecia. E aí eles viram que não, que o povo está com o Bolsonaro, o povo está com o Brasil. E aí eles ficaram desesperados. Pô, agora a gente vai perder nossa boquinha, a nossa lei Rouanet, as nossas benesses, as nossas promiscuidades e tudo que não presta. Vamos ter que trabalhar? Ah, putz, daí não dá. E começaram a querer fazer esse movimento aí contrário ao Bolsonaro. Mas só que eles não contavam que agora você tem uma segunda versão. Você tem o YouTube, você tem as redes sociais. Porque antigamente quando os artistas falavam, era a lei. Porque não tinha ninguém contrário a eles. Então o que eles falavam, já era. Então como é que você me diz que esses artistas, pseudo-artistas, que tem aí milhões de seguidores, eles postam os vídeos contra o Bolsonaro para os próprios seguidores deles, e eles acabam tendo mais rejeição do que pessoas apoiando ele. E aí você vem me falar, igual a pesquisa que saiu hoje, que o Haddad está quase empatando com o Bolsonaro no índice de intenções de votos. Aí você quer que eu acredite numa esparrela dessa? Aí não dá. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo alguns artistas aí para você dar a sua risada, né? Para você dar a sua risada para esses caras que vão ter que começar a trabalhar a partir do ano que vem. Forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau.